Olha, você é um dos poucos caras que eu conheço que faz muito bem, que é difícil fazer, pra mim é um... eu não consigo, que é fazer dois personagens... No mesmo tempo. Cara, ele fazia quatro bichas brigando. Discutindo, é. Isso é do caralho. Por favor, as quatro bichas brigando pro entregador de pizza que ia até a porta do apartamento. Você quer contar que aí você me lembra. Conta essa. Esse é o seguinte, o Carioca... Ah, 24 horas fazendo merda. Pra você que tá em São Paulo agora, a gente morava ali num prédio, num apartamento da Rádio Alugado, que a Jovem Pan cedia pra gente, né? Isso. Agradeço muito a Jovem Pan, né? Muito obrigado. Porque deu pelo menos a moradia. O salário não era tão bom, mas a moradia foi fundamental. Não, e eu consegui ainda passagem todo mês pra ver a família em Fortaleza. Era legal. A rima de família, o mais velho e tal. Sou muito grato, pô, a Jovem Pan... Eu também. Ela que me lançou pra vir. Todos nós, né, Bolé? Pô, eu passei metade da minha vida lá, irmão. Ah, eu tô a metade da minha vida em São Paulo? Você vê. Mas aí, esse dia, o Carioca recebeu lá no apartamento um amigo... O Luciano. O Luciano Guerra, grande amigo. O Luciano Guerra, um cara grande pra caramba, saravão. Velejador, virou... Velejador, todo trincado, garoto fitness. Daí, na grande, lá, abraço. Aí, nessa época, a gente podia subir com a mercadoria, com a pizza e entregar na porta do apartamento. Olha o que não era perigoso o Brasil na época. Entrava entregador, entrava todo mundo, né? Hoje, a galera tá assaltando quem tem celular pra fazer pizza. Isso, isso. Naquela época, o cara subia... Na porta do apartamento. Na porta do apartamento. E entregar pizza. E entregar pizza. E aí, eu lembro, Carioca. Eu lembro. Mas vamos usar o cara, vamos usar o cara. Vamos usar o cara. Vamos usar o cara que chegar. Entregador, é. Não, aí, o cara tocou a campainha com a pizza. Aí, eu olhei, né, pelo olho mágico, falei, caraca, ele tá aqui. E eu fiquei distante. Cara, isso é maravilhoso. A treta das bichas, mano. Aí, o Luciano... Aí, eu comecei lá, né? É. Fernanda! Patrícia! Oi, sei lá. Tá tocando a campainha. Eu lembro que chegou a pizza. Ah, eu não vou pegar, não. Rosselli! Que que é, viado? Chegou a pizza! Meu, puta... Ah, vai se ferrar. Isso que a porta tá fechada. Não, bichão, mas eu fiz umas fotos. Olha, entre o nome, viado, tudo que era de fanho, gago. Não é porque podia brincar com isso, né? Aí, hoje, pode também. Cara, aí o Luciano, como ele era forte, ele pegou, colocou uma toalha na cabeça, o turbante. Aí, colocou aqui no oblíquo, aqui no abdômen, a toalha, né? Todo suado, suado, molhado do banho. Aí, na hora que a gente abriu a porta, eu, o Carioca e o Luciano, o cara, assim, olhava, ele entendia que, porra, aí deve ser a gaiola das loucas aqui. Aí, eu peguei o dinheiro contadinho, aí eu olhei pra ele e falei... Dez... Quinze... Vinte... Vinte e três, vinte e quatro... Aí, ele entregou a pizza, a gente pegou o cara pelo braço, puxou, pra dentro do apartamento. Cara, vai eu, o Luciano, o Luciano puxando o cara. Não, 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 o bichão baixinho, a gente... Vem cá, vamos comer você, bicho. O cara ficou desesperado da mochila. Na época que eu tava inspirado em fazer vozes, assim, eu fui criando umas vozes que eu nem sabia. Você fazia pra caralho, verdade. E aí, tudo bem, querida? Como é que cê tá, meu amor? Olha, gente, senhor! Eu não vou! Estaria fazendo. Fazia a vera, verão. Epa! E o chagrão, hein, meu amor? Tiga-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-